E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas, caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Saindo do relacionamento tóxico com o estilo. Eu tenho um amigo que vou chamar de Alex, que teve, lá pelos meados dos anos 90, uma ex-namorada tóxica do inferno, o que é um eufemismo enorme, e que vou me referir como Sandra, porque escrever o Sandra é mais rápido do que escrever o Sandra, a ex-namorada tóxica do inferno toda vez que me referir a ela. Vou começar com um pouco de contexto. Alex é um cara legal, mas tem problemas terríveis de imagem corporal, ele é bonito, mas pensa o contrário, então ele costumava evitar namorar garotas bonitas, achando que seria perda de tempo e esforço, e namorava garotas estranhas e não tão bonitas. Naquela época, ele era extremamente tímido e não tinha confiança. Ele conheceu Sandra no verão de 1993 e ficou fascinado por ela. Ela não era bonita, mas era confiante e adorava sexo. No entanto, ela era manipuladora e ardilosa, mas isso vem depois. Na verdade, isso aconteceu no final de 1994, quando ela o convenceu a se mudar para outra cidade, longe de seus amigos e família. Os detalhes aqui são um pouco incertos, mas, bem, ela também era. Aparentemente, eles moravam em um apartamento abaixo da casa da mãe dela, seus pais dela se divorciaram por causa da infidelidade da mãe dela, e, bem, a maçã não cai longe da árvore, e ela tinha controle sobre com quem ele se encontrava, ou seja, os amigos e a família dela. Acrescente a isso a natureza controladora e manipuladora dela, e você pode ver para onde isso está indo. Ela aproveitou suas inseguranças da maneira mais tóxica possível, insistindo essencialmente que ela era a melhor coisa que já aconteceu com ele e que ele nunca encontraria alguém para amá-lo, etc. Ele acreditou nela e não tinha ninguém para contradizer o que ela dizia. Avançando para o meio de 1995, ele descobriu que ela o havia traído, pois tinha dormido com outros três homens durante o relacionamento, ela gostava de aventuras de uma noite, mas ele a perdoou se ela prometesse parar, porque ele ainda acreditava em suas mentiras. Outono de 1995 É o aniversário dele Seu vigésimo primeiro Ela o traiu novamente No aniversário dele Ele está com raiva, mas ainda tem medo de perdê-la, tal é o seu controle sobre ele. Após uma semana, ela diz que vai compensá-lo, mas mentiras, e eles saem para tomar uma bebida com sus e amigos dela. Uma coisa interessante acontece nessa noite que muda o rumo da vida dele, uma garota bonita oferece uma bebida a ele sem motivo aparente. Ele recebe alguns elogios dela e pede desculpas porque tem uma namorada. A garota bonita, que o salva, diz que sabia disso e que ele merecia algo melhor, então ele aceita a bebida. A faísca da dúvida acende-se por dentro Outubro Sandra declarou que iria para outra cidade ficar com seu pai por duas semanas, e Alex tem tempo para pensar em seu futuro. Ele não tinha telefone no apartamento, nem celular, então não havia contato e nem abuso psicológico. Ele não pode simplesmente ir embora, pois há animais de estimação e ele não vai deixá-lo sofrer. Duas semanas é o suficiente Duas semanas se passaram Agora é a primeira quarta-feira de novembro e Sandra retorna, declarando que conheceu alguém e vai embora no final do mês para morar com ele perto de seu pai. Alex responde sem emoção, de forma neutra, e leva o cachorro para passear. No final da rua, há um orelhão, no qual ele liga para seus pais e pede para que o busquem. Sua mãe aparentemente disse-o finalmente, e os arranjos são feitos para buscá-lo na sexta-feira, apenas dois dias depois. A vindança firme, porém gentil. Ele volta para o apartamento e anuncia que, já que ela está deixando-o, ele também está deixando-a, e empacota todas as suas coisas. Ela chora, dizendo que ficará sozinha durante o mês, e ele diz que é culpa dela e de suas escolhas. Ela implora para que ele fique, mas ele recusa. Ela implora para que ele deixe a TV para que ela possa assistir a todos os seus programas terríveis, apontando que ele ou pode assistir TV na TV do pai, ao que ele responde, sim, eu poderia, mas provavelmente vou assistir na minha. Ela implora para que ele deixe o aparelho de som e a coleção de CDs, mas ele novamente recusa. Todas as coisas divertidas eram dele. Ele quebra o conjunto de pratos e xícaras que havia comprado para eles. Ele entorta os talheres, já admitidamente baratos, porque havia comprado. Ele não deixa nada dele para ela usar, e basicamente era tudo. Na sexta-feira, ele parte e observa ela chorar enquanto sua família o leva embora. Oito semanas depois, ele conhece uma linda mulher latina, com quem ele se casa posteriormente, e ainda está casado até hoje, e que praticamente reverteu os danos causados por Sandra. Eu perguntei a ele por que sua vingança não foi mais contundente, e ele disse que não está em seu caráter, e que não queria tê-la em sua mente nem por um segundo a mais do que o necessário. T.L., o doutor, namorada tóxica fazendo um cara sofrer por dois anos, fazendo-o acreditar que ele é sem valor. Ele a abandona no momento crucial e leva embora tudo o que tem valor para ela. Exmente durante o divórcio para me prender e, em vez disso, ele fica com remorso. Eu estava me divorciando no início dos anos 90. Meu ex-marido estava furioso por eu estar me divorciando dele. Eu era dona da casa antes do casamento, então ele saiu, mas ele invadiu a casa novamente, destruiu várias coisas, rasgou minhas joias, minhas roupas, fez buracos em todas elas, etc. Eu não podia provar, mas é claro que era ele. Quando fomos ao tribunal de divórcio, ele entregou ao juiz uma lista de duas páginas de coisas que ele supostamente havia trazido para a casa antes do casamento, que eu me recusava a devolver. Meu advogado me mostrou a lista e eram coisas que ele nunca possuíra em primeiro lugar. Ele queria me jogar na cadeia por desacato ao tribunal. A alternativa era pagar cerca de 2 mil dólares, mas eu não estava disposta a fazer isso. Eu optei pela prisão, mas meus amigos continuavam me dizendo para simplesmente pagar. Eu me recusei. Dois dias antes de eu comparecer ao tribunal, uma amiga minha me pediu para ver a lista. Claro. Ela observou que as coisas que ele dizia estar lá não davam muita ou nenhuma descrição. Por exemplo, ele disse que havia uma arma, mas não disse que tipo de arma. Ele disse que havia um computador, mas não disse que tipo de computador, e assim por diante. O ponto dela era que se eu fosse por aí e comprasse tudo da lista, provavelmente me custaria cerca de 200 dólares, e isso valeria a pena para não ir para a cadeia. Eu concordei, sabendo que também valeria a pena vê-lo furioso porque o plano dele não deu certo. Então eu transformei isso em um jogo. Fui a lojas de penhores e brechós, e contei para quem estava no comando lá que eu estava em uma caça ao tesouro, e expliquei brevemente o que estava acontecendo. Todos adoraram a ideia e me ajudaram a passar rapidamente pela minha lista. Aqui estão alguns exemplos adoráveis do que foi empacotado para ele. Arma, uma velha pistola de brinquedo enferrujada conjunto de chaves de fenda, o mesmo velho e enferrujado roupas, coisas horríveis do brechó busto estátua, fiz um eu mesma de argila facas, velhas e enferrujadas equipamento de acampamento, uma velha panela, fósforos e uma lona pequena. E um dos meus favoritos que me lembro era, ele disse que tinha um jogo de monopólio. Então enviei a ele uma descoberta do brechó sem nenhuma das peças, apenas o tabuleiro. Eu queria poder lembrar de tudo o que conseguimos. Foi muito divertido e quando chegamos em casa, tivemos que gravar em vídeo todas as coisas sendo empacotadas e passar pelos itens um por um. Meu advogado disse ao juiz que eu havia encontrado no sótão e que simplesmente não tinha visto antes. Desculpe muito. O juiz disse ao meu advogado para simplesmente deixar a caixa no escritório do advogado dele, e que o divórcio estava finalizado. Meu único arrependimento é não poder ver a expressão dele quando ele abriu aquela caixa de lixo. E não havia nada que ele pudesse dizer, porque ele inventou tudo desde o início. Não pode comprar uma pizza a um morador de rua? Muito bem por mim. Nos anos 2000, trabalhei em uma loja de uma conhecida rede de entrega de pizzas dos Estados Unidos. Para quem já trabalhou na indústria de alimentos dos Estados Unidos, você provavelmente está familiarizado com como é um restaurante que está fracassando completamente. Muitas noites era literalmente apenas eu e um motorista cuidando de todo o restaurante. Fazer pausas era impossível porque o restaurante ficaria completamente desatendido. Os novos donos da franquia eram completos e totais idiotas que apareciam sem avisar para gritar comigo, e a grande maioria dos nossos clientes pediam uma vez e nunca mais voltavam. Tínhamos entregas de pizza que demoravam mais de 90 minutos, pessoas trazendo-as de volta para a loja, era um pesadelo. E eu recebia 8,50 dólares por hora para cuidar dos turnos. Em uma noite, estava trabalhando e estava particularmente vazia. Tais noites não eram incomuns e basicamente eram a única razão pela qual eu ainda trabalhava lá. Bem, às 23 horas, enquanto eu estava em pé perto dos telefones observando os minutos passarem, um homem claramente sem teto entra. Ele se apresenta como Rick e pergunta se tínhamos alguma pizza sobrando que ninguém pegou. Eu informo com pesar que não tínhamos. Ele sorri e me agradece mesmo assim, mas como estou de bom humor, pergunto o que ele quer. Ele diz que gosta da pizza meatlovers. Como ele não é um sociopata como alguns de nossos clientes, eu estou falando de você, cara do teriyaki bacon e sardinhas, digo que ficarei feliz em fazer uma para ele. Rick, nesse momento, está tão agradecido que se senta em uma de nossas cadeiras e começa a pular como uma criança. Faço o pedido e pago com o meu próprio dinheiro. Acaba sendo 12 dólares, ou basicamente uma hora e meia de trabalho para mim. Um bom negócio na minha opinião. Rick me observa e aplaude minhas habilidades de esticar e girar a massa. Enquanto a pizza sai do forno, entra o gerente da área, irmão do dono da franquia. Ele começa a gritar como de costume e me acusa de roubar da loja. Enquanto ele continua com seu ataque, um dos nossos poucos clientes regulares, o Henry, entra. Henry ouve o ataque e parece muito desconfortável. Finalmente, digo ao gerente da área que paguei pela pizza do meu próprio bolso. O gerente da área grita um pouco mais, me chama de mentiroso, diz que a contagem melhor estar certa naquela noite e vai embora. Peço desculpas ao Henry e ao Rick, que ambos, um garoto de 18 anos, me dizem, e é, o trabalho é uma droga, né? Rick pega sua pizza, Henry pega a dele e eles saem ao mesmo tempo. Vejo-os conversando lá fora. No dia seguinte, Henry me liga para fazer um pedido. Isso era incomum, porque ele geralmente pedia apenas uma vez por semana. Também achei estranho que ele pediu uma pizza Meat Lovers em vez da sua habitual suprema. Anotei o pedido, fiz a pizza e, 20 minutos depois, Henry liga novamente pedindo desculpas para cancelar o pedido. Eu digo que tudo bem. Em uma coincidência bizarra, Rick entrou naquele exato momento pedindo uma pizza. Eu tinha exatamente uma que não seria consumida, que estava esquentando. E assim começou a dança noturna. Henry ligava, fazia um pedido de uma pizza Meat Lovers e eu fazia. Henry ligava novamente, cancelava, e Rick coincidentemente aparecia. Toda noite, na mesma hora. Dava para cronometrar. E isso durou meses. Eventualmente, o gerente da área descobriu porque um colega de trabalho lambibotas dedurou. Mas eu respondi que estava apenas fazendo o meu trabalho conforme instruído. Eles pararam de me colocar no cronograma de forma sutil, como uma demissão silenciosa, mas eu realmente não me importava. O restaurante fechou cerca de um ano depois. Obviamente, não foi tudo por causa do Henry, mas fiquei feliz em vê-lo fechar. Ela é adotada para conseguir o que quer. Quando eu era criança, minha família foi a uma festa de churrasco e piscina na casa de amigos no dia da independência dos Estados Unidos. Eles tinham uma casa bem grande com um quintal enorme, pátios com azulejos, uma gazebo e um galpão. O galpão estava sendo usado como um local para trocar de roupa e de maiô, e tinha uma tranca por dentro e por fora. Então, minha irmã e eu estávamos brincando na piscina por horas com nossos amigos e fomos algumas das últimas a sair. Pegamos nossas toalhas e entramos no galpão para trocar de roupa e trancamos a porta atrás de nós. Cerca de um minuto depois, quando tínhamos acabado de tirar nossos maiôs e ainda estávamos nos secando e trocando, uma garota da festa, que não conhecíamos muito bem, começou a bater na porta. Estamos trocando de roupa, nos dê um minuto. A garota continuou a exigir, deixe-me entrar. Repetimos, estamos nuas, não podemos abrir a porta. O galpão estava totalmente visível para a festa, então se abríssemos a porta, dezenas de convidados viriam tudo. A garota continua exigindo e batendo na porta. Dizemos para ela ir embora. Ela fica furiosa. Ela está batendo na porta, chutando com toda a força. Bang! Bang! É apenas uma porta de galpão, não achamos que vai aguentar. Minha irmã e eu estamos nos trocando o mais rápido que podemos. Essa garota está tão alta. Ficamos com raiva e começamos a gritar com ela. Não! Vá embora! Você não pode entrar! Então, essa garota grita com toda a força, e nunca esquecerei as palavras, sou adotada, então tenha o que quiser. A festa inteira fica em silêncio. O pai está envergonhado e vai até a garota e diz que elas estão se trocando. Ela poderá entrar em breve. Ele tenta levá-la embora. Não, eu quero vê-las nuas. A mãe chega como se nada tivesse acontecido e diz, não consigo acreditar que essas meninas não deixaram minha bebê trocar de roupa com elas. Obviamente, elas a trancaram do lado de fora para intimidá-la. Elas poderiam simplesmente tê-la deixado entrar. A família vai embora e entra na casa. Minha irmã e eu trocamos de roupa e tentamos sair. Abrimos a porta e tentamos sair. A maldita garota nos trancou do lado de fora. Tivemos que bater e chamar alguém para nos libertar. Aparentemente, essa garota adotada era amiga da filha dos anfitriões da festa. Seus pais eram inférteis e queriam muito ter um filho, então a adotaram e a mimaram desde então. Ela era super popular na escola porque seus pais gastavam muito dinheiro com ela, organizando festas incríveis com pula-pulas, palhaços, mágicos e algodão doce. Ela tinha roupas incríveis, os melhores materiais escolares e sempre conseguia o que queria. A frase eu sou adotada era o trunfo dela com os pais. Ela emocionalmente os manipulava dizendo, vocês não me amam porque sou adotada, e eles sempre cediam. Mãe arrogante e uma criança ainda mais arrogante. Karen acha que estou aproveitando seu filho adulto. Trabalho em uma loja de conveniência e tenho uma tonelada de histórias sobre pais mimados e pessoas mimadas para compartilhar, então provavelmente vou começar a fazê-lo a partir de agora. Trabalho nesta loja há quase 10 meses, é uma loja de conveniência pequena, e desde que estou aqui, conheci muitos clientes habituais e tenho tido um bom relacionamento com eles, incluindo este homem de meia-idade que tem algum problema, o que presumo ser síndrome de Down, definitivamente está no espectro de uma forma ou de outra, há só um para conhecer um, eu também sou, que sempre entra sozinho. Ele é muito quieto e geralmente educado, e toda vez que o atendi, ele comprou uma ou duas sacolas de gelo, pagou em dinheiro, deixou o troco e seguiu seu caminho. Para contextualizar, sou parcialmente surdo e dependo muito da leitura labial, e como esse homem tem uma barba por fazer e murmura muito, não entendo o que ele está dizendo, então ele geralmente tem o pedido escrito, ou um dos meus colegas de trabalho ajuda a se expressar. Hoje ele entrou com um copo de gelo. Ele tirou 4 dólares, 3 para a sacola de gelo, que ele geralmente paga em vez dos 2 dólares e 50 centavos que nosso gelo custa, e um extra pelo copo, que custa 0 dólar e 50 centavos. Ele me entregou o dólar pelo copo e disse gelo. Normalmente, não cobro das pessoas por um copo de gelo, e especialmente não queria fazê-lo pagar por seu copo pequeno. Eu recusei o dólar e disse, tudo bem, senhor, não estou cobrando pelo copo. Ele ficou realmente confuso. Ele disse gelo, novamente sacudiu o dólar com mais força. Eu disse, ok, se você insiste. E alcancei o dólar, que ele puxou de volta e pegou seu bloco de notas e caneta. Ele escreveu, gelo copo sacola, e eu disse, sim, senhor, não cobro pelos copos e estamos sem sacolas de gelo. Ele começou a murmurar e rasgou o papel, deixando os pedaços sobre o balcão, junto com o dólar. Ele guardou os outros 3 dólares no bolso e começou a sair. Eu disse, hein, senhor, você tem 50 centavos de troco, e ele gritou algo que não entendia e foi embora. Alguns minutos depois, ele voltou, eu o cumprimentei, mas ele apenas gritou novamente e passou por mim. Outra mulher o seguiu e veio direto para o balcão e, quando tentei cumprimentá-la, ela me mandou calar a boca. Para esclarecer, estou parafraseando essa conversa, já que a maior parte dela foi uma mistura confusa de murmúrios seguida pelos gritos de seu filho, então não entendi 100% do que ela disse, mas isso é o mais próximo que consigo reunir. Ela começou com um forte, por que você não vende gelo para o meu filho, é porque ele é deficiente? Fiquei um pouco atordoado e disse, e não, senhora, eu vendi gelo para ele, só estamos sem sacolas no momento. Ela ficou realmente brava e cruzou os braços. Não ouse fingir que não entende, garoto. Você está mentindo, ele não entrou aqui para pegar uma sacola, ele veio aqui por um copo, o qual você não deixou ele levar. Eu disse, senhora, é aquele copo que ele está segurando? E ela bufou e disse, e não, ele não está segurando nada, ele saiu do carro de mãos vazias. Acho que sou surdo e cego então. Ela continuou, você fez ele jogar o copo fora. Ele me disse que você pegou o dinheiro dele, fez ele jogar fora o copo de gelo e ir embora. Eu olhei para o homem, que estava segurando um copo cheio de gelo. Eu disse, e um, ele escreveu que queria uma sacola e um copo. E ela disse, e eu não mandei ele ir buscar uma sacola, eu mandei ele pegar um copo para mim. Por que você não vende uma maldita xícara de gelo para o meu bebê? E mesmo assim, eu sei que você está mentindo porque tem colheres de gelo lá fora. Sim, aqueles presos ao chão que ficam lá, independentemente de nossa máquina de gelo estar funcionando ou não. Nossa máquina de gelo está quebrada, nós realmente não temos sacolas de gelo, eu disse a ela, mas ela meio que me interrompeu para dizer, por que estamos falando das malditas sacolas? Devolvo o troco do meu bebê agora mesmo e deixe ele pegar um copo de gelo. Levei um segundo para respirar fundo e reunir meus pensamentos antes de dizer, ok, então ele trouxe esse copo com ele, ele está vazio? Quer colocar gelo nele? Estou certo? E ela gritou, e ele não está segurando nada, deixa a gente pegar gel. Felizmente, um cara atrás dela disse, e se é tão importante assim, eu vou comprar o gelo, mas você está atrasando a fila. Ela instantaneamente se acalmou e começou com todo aquele papo de não querido, você não precisa pagar por mim, eu e meu bebê só queríamos pegar um copo de gelo e um chá gelado, eu só estava conversando com o cavaleiro aqui no balcão, como se ela não estivesse gritando comigo alguns segundos atrás. O cara disse, e não, sério, eu insisto. Na verdade, vou pagar por tudo, contanto que possamos seguir em frente. E ela disse, ah, que bom, não coroava assim desde que meu falecido marido me levou para o jantar de aniversário, que descanse em paz. Ela se voltou para mim novamente e disse, e não pense que não vou pegar aquele troco do dólar que você roubou do meu bebê. Eu fiquei meio perplexo com o comportamento dessa senhora e o fato de ela ter me dado uma tremenda dor de cabeça por causa de um copo de gelo que seu filho não sabia comprar, mas não era um grande problema. Eu não queria reesclarecer a situação, especialmente com um homem com deficiência murmurrando e gritando ao fundo o tempo todo, com interlúdios ocasionais quando ele gritava gel. Enquanto eu pagava pelas coisas dela e do caralha atório, ela murmurava, e eu simplesmente não entendo por que você se recusou a vender gelo para o meu doce bebê, ele vem aqui há muito tempo e nunca teve problemas antes. Eu disse, e talvez o motivo de ele ter tido problemas seja porque sou surdo e a única coisa que eu tinha para me basear era o que ele escreveu para mim em seu bloco de notas. Ela ficou surpresa e disse, e espera, você é surdo? Eu disse, e sim, tenho problemas de audição, a única vez que eu vi ele durante todo esse tempo foi quando ele gritou. Ela bufou e disse, e ainda assim, não há motivo para você aproveitar do meu doce bebê como fez. Eu não queria mais lidar com ela, então simplesmente parei de responder a ela e ao seu filho e terminei a transação, já que eu tinha um cheque de cortesia que deveria ter feito há 10 minutos antes disso. Eu ri com o cara atrás do grupo deles, e foi isso. Sem grandes finais, sem polícia, sem chamar o gerente, sem aplausos. Há apenas uma senhora maluca e seu filho adulto querendo um copo de gelo. Obrigado por ler até aqui, e se você quiser mais histórias que terminem um pouco mais explosivamente, fique de olho neste sub, provavelmente vou postar mais em breve. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau Tchau.